Bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, hoje é um dia muito especial, é o dia do chá revelação da Nana e do David, aqui ó dos bonitos. Cadê o papai? O papai tá lá, ó. E aí a gente tá aqui reunido pra saber o que que é, ó. Quantos meses, Nana? Quase cinco. Quase cinco meses já. De nove semanas. Aí o papai e a mamãe ficam de branco, né, porque... É. E a gente, ó, vou falar pra vocês, né, Nana, a gente vai explicar. Quem achar que é menina... Laranja. Laranja. E quem achar que é menino vai tá de verde. Aí eu vou mostrar pra vocês o pessoal, tá bom? E a decoração. Então, ó, deixa aí bastante lá que vem com a gente. Ó, aqui eu vou falar uma coisa. A Esté, ela disse que tá na dúvida, meio a meio, ela disse assim, ó, meu pensamento tá meio a meio, se é menino ou se é menina, então ela tá de, ó, laranja e verde. Né, Esté? A Ju, ó, tá de laranja, que ela acha que é menina. A Magna, ela não veio com nenhuma cor assim, porque a Magna é a que sabe o resultado, entendeu? Aí ela não pode vir de verde, não pode vir de laranja. Por quê? Porque senão ela vai entregar, porque foi ela que pegou o exame, entendeu? Aí a Nana e ele de branquinho, né? Minha mãe acha que é menina. Menininha, princesinha. E a Bia acha que é um menininho. Tá de verde. Ah, tem o Dê e a Débora também, eles tão vindo, aí eu mostro, acho que o Dê tá de verde, né, e a Débora tá de laranja. Eles tão ali. Não, o Dú tá ali, ó, o Dú tá de branco. E o vô, o senhor tá de verde, ó, aqui, ó. Tá branco, não, esse é branco. O que vem é, tem o... O que vem é que o saúde tá bom, né? Tá certo, ó, o vô falou que o que vem é que o saúde tá bom, né, vô? Aí eu vou mostrar pra vocês a decoração. Olha só que linda a Nana que fez, ó, verde e laranja, de raposinha. Se for menino, vai ser Caleb. E se for menina, vai ser Madalena. Olha, gente, que coisa linda. Ó, ela que faz esses personalizados. Ó, vou deixar o arroba dela aqui, se você quiser fazer pra sua festa também, fotografia. Ó, gente, que lindo. Aí aqui as bexigas, ó. Muito lindo. Tem que esperar o pessoal chegar, falta a Rô chegar. Falta quem mais? Falta você chegar, pessoal, né? Aí eu vou filmando pra vocês. Tá pra geladeira pra tu ver, a geladeira. A geladeira? Ah, é, ó. Ah, é, tem o bolo. Ah, deixa eu mostrar as coisas pra vocês. Ó, gente, tem suco, tem guaraná, tá vendo? Batatinha, ó, pudim, bolo. Olha só isso aqui, que delícia. Ó, aí aqui os pateizinhos pra comer com torradinho. Ó, que lindo isso aqui. Tudo foi a Mariana que fez. E a mãe. Olha que lindo. Ai, casquinha. Essa casquinha é uma delícia. Vou comer recheada, ó. Bisnaguinho, queijo e presunto. Ó, gente, que delícia o bolo, ó, de abacaxi. Toda peça que tem aqui na família é o bolo da Magna e da Vida de abacaxi. Já é tradição. Delícia. Olha aqui. É o mais gostoso. É o mais gostoso. O bolo de abacaxi da Magna. Ó, a Viana gosta. Eu, hoje a Viana, gostei do que eu quero. Du, tu acha que é o quê, Du? Eu acho que é menina. Mas como eu não tenho nada laranja, eu tenho que comer isso. Ah, então tá bom. Não, eu ia ficar só miúdo. Eu acho que é menina. Ó, os bonitos aqui, ó. A bonita acha que é menina. Ó, menina. Olha só, cara da riqueza. Cara da riqueza, é ela. E o bonitão aqui, ó, acha que é o quê? Menino. Menino. Olha, aqui é o time dos meninos. Irmão, que é os meninos, né? Só tem dois, três. Ah, é tu e ele, né? E eu acho que é menina, gente, ó. Eu tô de laranja. É assim, laranja com um pouquinho de verde, assim, né? Porque se por acaso eu errar, aí não passa vergonha, entendeu? Aí eu não vi toda de laranja. Que nem a Débora falou. Foi o pior que a Débora falou, né, Débora? A gente vem assim, ó. De laranja com um pouquinho de verde. Então não pode passar vergonha. É porque a gente fala, ah, eu já sabia. É por isso que eu não vi toda de laranja, entendeu? Ah, só esperar a Rô, né? O que será que eu vou fazer? Deixa eu lá pegar ela, ó. Peraí. Como que abre essa porta? Eu não sei se eu abri. Peraí. Tem gente no elevador, a gente vai de escada. Aí eu vou falar uma coisa pra vocês. Aí eu tô até aqui, ó, na escada. Vocês estão perguntando da avó, né, Débora? A avó tá em Sergipe. Ela foi viajar pra Sergipe. Foi ver o paizinho dela, as irmãzinhas dela. E aí ela vai chegar... Quando que eu vou chegar? Acho que em abril, na abril. Acho que é no comecinho de abril. Cadê a Elsa? Vamos ver. Olha a Donizete aqui também. Donizete tá de branco, Donizete? Tô de branco, tô de branco. Não é que é neutro. Não é neutro. Não é neutro. Não é que tá certo. Olha, ela tá aqui, ó. Ela disse que tá meio amém, né? Me amém, ó. Verde e laranja. Porque eu sou a avó, o que vim pra mim, o primeiro netinho que vindo com saúde, pra mim tá perfeito. Verdade, agora é Deus. Agora é Deus. Oi, neném. Essa aqui é a Nina. Oi, neném. Oi, neném. Ela tem quantos anos, ela já é? Uns 15, né? 15 anos. Não, 18 anos. 18 anos, eu sou de maior. Ô, meu Deus. Eu sou de mavro, meu Deus. Não, 18 anos. Eu amo o amor eisme. Eu não tomo um pouco de coração. Eu fui pra comer. Eu fui pra comer. Eu fui pra comer. Eu sou de meio. Eu fui pra comer. Eu fui pra comer. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí Olha o passarinho Diga X Que lindas Olha elas E aí 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 a gente vai fazer uma chamada de vídeo pra ver como era o palpite dela. Entendeu? Pra ela chegar. Ó, agora o bolo cortou. Olha que delícia. Esse bolo é maravilhoso. De abacaxi com doce de leite. Ó. Chantilly. Vamos ligar para a vó. Oi! Essa já me falou. Eu tô feliz. É você, Caleb. A senhora viu? A senhora pensou... Ah, minha mãe falou. Ah, quem contou pra senhora? Homem, ela falou. Você me contou? Hoje. 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 Quem contou hoje pra senhora? Tua mãe. Eita, conhecou! É que a gente queria ver a sua reação. A gente queria fazer surpresa. Ver a sua reação. A senhora acertou no palpite. A Catinha. Tá todo mundo aqui, ó. Oi, mãe. Tudo bem? Tá legal aí, Sergipe? Oi, mãe. A gente gosta de Maraíza. O que ela falou? Não era Maraíza, não. Era Madalena. Mas você já bebeu. Fica o Gabrielzinho e o Calebinho. É. Você tá bom? O amiguinho tá fazendo outro piscinaio. É. É a família que sofre longe. Bonitas, voltei. Gente, hoje já é outro dia. O chá foi maravilhoso. Agora é só esperar, né, a chegada do Caleb. Outra coisa também. Eu sei que vai ter gente que vai perguntar cadê o Éder, porque o Éder não foi, né? Era domingo, mas ele tava trabalhando. A folga dele tá caindo na semana. E aí, gente, eu vou continuar esse vlog aqui pra vocês. Hoje eu tenho que limpar os armários por fora aqui da cozinha. E vou atualizar vocês também sobre a reforma. Tem muita bonita pedindo pra mostrar a atualização da reforma. Então eu vou continuar esse vlog aqui, tá bom? Vem comigo. Atualizar aqui a reforma pra vocês, ó. Hoje meu pai colocou o revestimento aqui dessa parte, ó. Aí agora vai começar a colocar aqui também. Teve que fazer alguns reparos, né, que tava fofa a parede. E aí depois já vai começar a rejuntar. Agora, ó, vai começar a tirar o nível pra colocar o revestimento aqui também. Eu vou atualizar vocês também, gente, ó. A reforma da área externa. Já fechou todos os buracos que abriu ali das rachaduras. Depois vai ter que passar uma sacorrida. O andamino ainda tá aqui. Desse lado aqui também, ó, só falta a pintura. Já passou massa no beirão. Agora só falta vir com a pintura aqui na parte de cima. O muro, ó, ainda tá sendo picotado. Acho que a gente vai colocar revestimento até essa parte aqui. Ó, e daqui pra cima vai pintar. Ó, tá vendo? Aí falta até lá. Ah, arrancou a grade também. Vou mostrar pra vocês. Ó, o sobrado aqui também. Já passou massa, tá vendo, ó. Só vim com a pintura. Beiral bem branquinho. E aqui a gente vai colocar uma cor bem bonita. Aqui, ó, arrancou a janela. Já tinha arrancado, né, a janela quando reformou a cozinha. Ainda tava com a grade. Então já arrancou a grade. A grade tá ali, ó. Tá vendo essa daqui? Aí passou massa aqui também. Aí vai pintar. Aí eu vou fazer tipo um jardim vertical aqui. Vai ficar bem bacana. Aqui tem tipo uma muretinha. Dá pra colocar uns oazinhos também. Ó, e o sobrado tá assim. Depois vai se reformar todinha no quintal. E aqui depois a área gourmet aqui do lado. O Eder colocou as sobras, ó, de azulejo. Tá vendo? Tudo aqui, onde vai ser a área gourmet. Vai abrir essa porta aqui. Tirar essa janela, abrir uma porta. E aí a gente vai usar esse revestimento também. Pra revestir essa parte aqui, ó. E em volta aqui também, ó. Ó, gente. Então já começou a colocar ali. Vai tá soltando aqui, ó. Os revestimentos. Oi, bonitas. Finalizando aqui. Essa estrofal de belezura de cerâmica. Eu recomendo, hein. Pode comprar aqui. Eu assino embaixo. Coisa boa. Ó, gente. Como que fica lindo. Maravilhoso, né? Vou deixar o nome dele passando aqui na tela. Que se você tá vendo o vídeo hoje. Muita gente perguntou qual era o nome do revestimento. A garagem vai ficar linda e super moderna. Ó como fica linda. Só falta esse pedacinho aqui, gente. Pra terminar. Aí no próximo vídeo eu mostro meu pai rejuntando. E aí depois a gente vai fazer a faxina e o resultado final. Ah, o Eder começou a pintar as telhas também. Ele passou um produto aqui. Pintou aqui impermeabilizante. Pintou por cima. Começou a pintar a viga aqui também, ó. Passou ferrox. O pai fez uma viga aqui também, ó. Revestiu. Que tinha uma pastilha. Tirou a pastilha, ó. E revestiu com a própria cerâmica. Ficou bem mais bonito também, ó. E aí fica tudo marronzinho com branco. E aí fica tudo marronzinho com branco. E aí fica tudo marronzinho com branco. Ó, eu vou usar esse produto aqui, tá, gente? Que ele é ótimo pra madeira, MDF, fórmica, vidro, espelho. Aí eu vou passar nesse paninho aqui que eu gosto. Também que não solta pelinhos. Aí eu vou limpar aqui, ó. Por baixo tudo, tá? As portas. Ó, aqui tudo. E esse armário aqui, ó. Todo. E esse armário aqui, ó. E esse armário aqui, ó. Olha só, gente. Ficou bem limpinho. Tava precisando. Porque vai abrindo, né, sempre. Aí sempre fica sujo. A cada 15 dias eu gosto de fazer a limpeza nos armários por fora. Tá? Aí uma vez no mês eu faço a faxina por dentro. Ali é minha conta de água, tá? Que eu tenho que pagar, que eu deixei ali na geladeira. Agora eu vou limpar esse daqui. Vou tirar tudo daqui, tá? De cima dele pra poder limpar. Ó, gente. Tá precisando, então, de uma limpeza. Tá vendo, ó? Tá bem sujinho. Bastante empoeirado também, por causa da reforma. Tem um vídeo aí que eu já postei até aqui pra vocês que eu limpei os móveis da sala, né? Como eu falo pra vocês, cada dia a gente vai limpando um pouquinho, né? E no final dá tudo certo. Aí hoje eu peguei pra limpar os armários aqui da cozinha por fora. E aí Tchau. 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 Ficou limpinho o armário aqui da copa. Ai, gente. Confesso pra vocês que tava precisando. Ó, tudo limpinho, arrumadinho. Eu aproveitei e passei também no microondas e no forno, porque esse produto limpa vidros também. Sabe que eu tô pensando em mudar a decoração desse utensílios aqui, dessa latinha? Vou tirar esses daqui e vou guardar. E vou colocar tudo de madeirinha, gente. Ó, vou colocar esses aqui. Deixa eu ajeitar aqui e vou mostrar pra vocês. Ó, gente. Ah, ficou uma gracinha, né? Ficou lindo. Eu vou deixar assim por enquanto. Aí depois eu volto a decoração como tava. Ó, ficou lindo. Super combinou. Ó, tudo de madeirinha. Ó, ficou bem bacana. Gostei, hein? Aqui também eu dei uma mudada na decoração essa semana. Ó, tá assim. Eu achei que ficou super bacana. Aí eu coloquei uns pratos aqui também. Deixa eu só ajeitar essa... Ó, uns pratos aqui atrás brancos. Tá vendo? Tá vendo? Coloquei as tábuas. Tá vendo? Só que essa daqui é que eu... Ó, assim ó. Ficou melhor, né? Aí aqui eu coloquei os potes de mantimentos. Aí aqui eu coloquei aquele que a Márcia fez, gente. Ó, que gracinha. E na sexta, ó, coloquei mais potes de mantimentos com abacaxi dourado. Achei que super combinou. Tenho que completar meu potinho de aveia. Ó, aqui é açúcar mascavo. Vou colocar outra etiqueta. Ó, ficou bem bacana. E aqui as espátulas, né? Então vou finalizando por aqui. O vídeo de hoje foi bem aleatório, né? Comecei mostrando o chá revelação da minha prima. Um pouquinho da reforma. Limpeza também, né? Que faz parte da minha rotina. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus e tchau!